Oi pessoal, bem-vindo ao podcast Notícias do Momento, eu sou o Austin Luiz, repórter do canal, obrigado pela audiência. Aqui não tem enrolação, vou direto ao ponto. Enquanto muita gente tem receio em investir em Bitcoin, a empresa de Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, abriu a carteira e comprou 1 bilhão e 500 milhões de dólares em Bitcoin. Com isso, a criptomoeda teve um recorde de valorização. Um Bitcoin chegou a custar R$ 240.208,54 hoje. Impressionante, não é? A tendência é que valorize mais com esse movimento de grandes empresas, inclusive a Tesla, empresa de Elon Musk, já sinalizou que vai aceitar a criptomoeda. Isso quer dizer que será possível comprar um carro produzido pela empresa e pagar com Bitcoin. Não é nenhuma recomendação de compra ou de venda da criptomoeda, mas é possível começar a investir em Bitcoin com pouco dinheiro, no mercado fracionado. É possível comprar uma pequena fração de Bitcoin com menos de R$ 30. Vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser abrir uma conta grátis na corretora Coinnext. Preencha o cadastro, envie os documentos e ganhe R$ 10 para comprar em criptomoedas. Eu fico por aqui, deixa seu like para ajudar o canal, inscreva-se e ative o sino, aqui você fica bem informado.